Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio da série de Monster Hunter 3 Galera, eu tô aqui com a armadura do Uragã, tô todo dourado aqui, né, Cavaleiro de Ouro Vamos retomar aqui essa série, né, e fazer algumas quests que eu tô devendo Eu tô aqui, galera, com a Babel Spear com 368 de ataque, afiação verde e 16 de defesa, né É uma lança que eu gosto bastante E pra me ajudar eu tô com o set completo do Uragã Nesse set eu tenho aqui o Defense Up, que aumenta a minha defesa Eu tenho o Punish Draw, que todo ataque que eu der sacando a arma vai dar Stun também Eu tenho o Capture Guru pra ajudar eu ver se o monstro tá pronto pra ser capturado E eu tenho o Bombarder, que me ajuda a aumentar o dano de bomba, né, de itens de bomba Muitas dessas skills eu não vou tá utilizando, né Provavelmente só o Capture Guru ali pra ver se eu consigo enxergar se o monstro tá pronto ou não Vamos pegar aqui uma comida pra gente poder partir, galera Essa quest que eu vou fazer, eu já treinei com algumas outras armas Ela foi deveras frustrante, eu diria pra vocês, né Porque por ser uma quest não tão difícil, mas é uma quest muito demorada Porque uma das reclamações que eu vejo bastante da comunidade Eu mesmo sou um que reclamo bastante É... Nossa senhora, tem comida negativa aqui Até aumentou... Eu nem vi o que que diminuiu, mas... Vambora mesmo assim, né Vambora mesmo assim, acontece Tá aí, o Lajacros e o Ratalos, né O que acontece? O Ratalos, galera, ele é o vilão aí dessa quest, né É... Outras tentativas que eu fiz aqui de... Que eu sempre faço assim um treinamento antes de começar a quest O Ratalos, ele chegou a fazer aquele voo que ele vai pra longe várias vezes, né Teve uma das vezes que eu ia falhar a quest por tempo, né De tantas vezes que ele fugiu Eu acho que foi 5 em sequência, assim, né Então foi muita coisa mesmo Então é uma quest bem complicada que eu vou precisar focar bastante no ponto fraco dos monstros Pra ver se eu consigo fazer um tempo... Um tempo menor aí, né Por isso eu tô vindo aqui bem equipado com essa lança Ela tem um ataque bom, um ataque cru, né Essa armadura, ela me dá uma bela de uma defesa ali também, né Me ajuda aí bastante nessa caçada E é isso, vamos partir aí pra ver se a gente consegue caçar esses monstros Eu vou deixar tudo certinho aqui Até que não tem muita coisa negativa Eu achei que eu ia vir com a estamina lá embaixo, né Veio baixa, mas nem tanto, né Então eu comi ali um Eldone Steak E uns duas Hatchons e já tá resolvido, né Uma coisa que no começo me incomodaria um pouco Seria nadar, né Que eu tava usando o set do Lagiacros Naquele set a gente nada muito mais rápido, né E com esse set aqui eu vou estar nadando mais devagar Mas a lança, quando você vai enfrentar o Lagiacros Você realmente não precisa nadar tanto Porque o foco da lança é ficar próximo mesmo do monstro, né Vamos lá, usar o Mega Demon Drug e o Mega Armor Skin Pra aumentar bastante o meu ataque e bastante a minha defesa, né Esse jogo é lindo, né Esse jogo aqui, eu tô jogando ele Mesmo que eu esteja jogando ele por emulação, né Se você joga ele numa TV de tubo aí Eu tenho dito isso também nas lives que eu faço, né A última live que eu fiz eu comentei isso, né Se você joga ele numa TV de tubo Você também vê uma imagem bem bonita dele, né Pra época que ele foi feito assim Ele foi muito bem desenvolvido, né Eu diria Então vamos lá Vamos usar o Mega Armor Skin O Lagiacros vai estar aí na próxima área Aí, deixa eu preparar aqui também Vou usar o Might Seed Também é uma da Might Seed Que eles aumentam mais ainda, né Por mais que eu tenha já mais defesa e mais ataque Temporalmente eles aumentam mais Vamos proporcionar uma área aqui Eita Nossa, mudei de área E ele foi pra área de lá Vamos atrás dele então É Ó, como eu vou mostrar aqui agora pra vocês Vocês podem ver que o ponto fraco É bem na barriga, né Então é o lugar que eu mais vou estar focando Eu não preciso Farmar nada dele, né Essa peça aqui é uma peça que eu faço Pra gravar a série Então esse tipo de peça Eu não preciso quebrar Chifre Não preciso cortar o rabo, entendeu Então eu vou focar bastante aqui no peito dele Que é o ponto que ele toma mais dano Isso eu quero que ele faça bastante Porque Eu consigo Deixa eu ver Um, dois, três, quatro Tá Eu errei os outros, mas Às vezes eu consigo tirar até seis hits Isso daí, né Beleza Vou defender E vamos lá Se ele cooperar, né Se ele ficar Indo pra trás assim Não vai dar certo Vamos lá A gente tá bem protegido Tem uma defesa muito boa Tá Uma coisa É, vamos lá A fraqueza dele é na cabeça Ou na barriga, né E Ele toma o mesmo dano, né O mesmo dano que ele toma na cabeça Pra corte, né Eu tô com a arma de corte O gráfico que eu mostrei aí pra vocês É um gráfico relacionado a corte, né As fraquezas de corte E você tem um gráfico relacionado As fraquezas de De É, atordoante também, né No caso seria a Hammer Tá, vamos lá O Lajacros Ele é razoavelmente tranquilo De lança Eu peguei um pouco mais de defesa Porque eu tava tomando muito dano Nas outras sintetivas que eu fiz Opa, consegui defender Vamos lá Rei 1 Acertei É, ele tá dando muito Esse back dash aí, né Acertei na patinha dele Opa Dá o counter Uma coisa que diferencia o 3 de outros Eu acho que até do 3U Se eu não tô enganado É que Nossa, não pegou É que mesmo se eu der As 3 cutucadas Da lança Ó, já quebramos o peito Já Mesmo se eu der as 3 cutucadas Da lança Eu ainda consigo dar o counter Enquanto nos outros Monster Hunter Se eu der as 3 cutucadas Eu já não consigo mais dar o counter Ele cancela Pelo menos que ele tá tirando Um certo dano de mim ali No tip damage, né Conhecido no jogo de luta Que é o dano Quando eu tô defendendo Ó, ele já tirou ali A quantidade de o que? Uma potion, mais ou menos? Vamos manter aqui A estratégia que eu faço Aqui é realmente Aquela estratégia taparuga Sabe? De você fechar a tua defesa ali E mantê-la firme Droga Eu resolvi usar esse golpe E ele saiu fora Ele me acertou Não sei como ele me acertou Mas ele não tira o dano Foi só pra Virar o meu personagem mesmo, né Coloquei pra frente Dá o counter Olha o dano que isso dá Isso porque eu tô com uma armadura Que me dá mais defesa Eu tava vindo antes Com o próprio set do Lagiapos E o negócio tava absurdo Tava tomando um dano imenso mesmo Eu não sei dizer Se esses últimos monstros aqui Tendendo as urgentes Se eles são monstros de Higgrank Eu acredito que não, né Mas eu percebi Que eles são bem mais demorados pra caçar Fiz o teste, né Eu fui caçar o Lagiapos solo Também pra ver com o tempo que ia demorar Cacei até na última live, né Que eu fiz E depois eu fui caçar Orratá-los também, né Cacei offline E foi muito mais rápido de matar Então eu tenho minhas dúvidas Se esses monstros aqui Das urgentes finais Eles não são de Hig, né Talvez por isso Que a gente tome esse dano Bem absurdo, né Mas eu não posso confirmar Com certeza com vocês Como é uma quest bem Tranquila, né Dá pra eu caçar E conversar de boa aqui, ó Tem que focar aqui E dar o máximo de dano Opa Counter, ó Counter até melhor Vamos lá Bate, bate Counter Não saiu meu counter Tem bastante nele aqui, hein Essa é a ideia É cutucar até umas horas Tanto que ele mudou de área Vamos Afiar aqui a lâmina Infelizmente eu peguei o debuff de água ali, né Que é da rabada dele E eu não trouxe no Barry, né Não tem problema não Vamos se preparar mais E eu acredito que daqui a pouquinho Esse efeito passa, né Não vai me atrapalhar tanto assim Já que eu fico bem parado Não uso muita estamina Só recarregar aqui o oxigênio Eu vi que aquela barra A barra azul que a gente tem na esquerda ali Do oxigênio Tava bem baixa, né Então vamos lá Vamos continuar na pressão aqui Tá, ele foi um pouco pra longe Aí acaba até a música dele Beleza Aproveitar pra usar as ervas Que eu trouxe também Eu trouxe erva justamente pra isso, né Pra quando eu mudar de área Quando eu tiver que um monstro mudar de área E eu tô livre pra poder me curar Eu posso usar erva, né Em vez de ficar usando poção, mega pote Ó, esse golpe eu não quero que ele fique fazendo muito Porque ele vem de longe E ele vai pra longe E como a minha mobilidade tá muito baixa Vai ser muito ruim isso pra mim, né Beleza Consegui um stagger Peguei um counter Tá, aí eu não consegui dar o counter Porque ele tá nas minhas costas, né Ele gritou nas costas Aí não tem como defender, né Vou esperar aqui Ó, esse eu não quero que ele faça Se ele fizesse o que ele só vem, beleza Mas ele vem de longe e vai pra muito longe Eu não consigo punir Isso eu não quero que ele faça, né Isso daí também Se eu tiver perto, beleza Se eu tiver de longe é ruim porque... Counter Ai, caramba Eu esqueci Tá, isso daí eu tenho que defender um Eu tenho que dar um poke qualquer Pra depois dar o counter Senão ele não... Ele não vai... Ele não dá o counter de uma defesa Ele dá o counter de um ataque que você dá Deixa eu usar aqui o... O Storm Cinder Seed Que ela tira esse debug que eu tenho Que o Lajax me dá E ela aumenta um pouco a resistência contra Thunder também, né Ó lá, ele tá fazendo justamente a estratégia que eu não queria que ele fizesse Ele tá indo pra longe, bate e vai pra longe de novo Ou seja, eu fico no meio e não consigo fazer nada Não consigo punir ele, né É, ele tá chato Ficou... Ficou chatão Tá, vamos lá Vamos ver se a gente consegue... Peraí, defender aqui Beleza Infelizmente nesse set eu não tenho guard Não deu o counter Não sei porquê Eu dei o counter, mas ele não deu Vamos lá Vamos ver se a gente consegue pegar o ritmo de novo Defendi Não me acertou Não sei como não me acertou Mas se me acertar vai tirar uma vida muito grande minha Porque eu tô com metade da vida Mas eu não quero perder essa chance Que ele chegou perto, né Ele tava muito longe Agora ele tá dando ataques próximos Eu não quero perder essa chance Vou mudar a câmera pra cima Ó, você pode ver que no peito ele sente muito O peito já tá quebrado também, né Soltou uma Mano, soltou os dois Ainda bem que eu defendi Mas é melhor eu me curar É melhor eu me curar Nossa, tentou Quando você fica com pouca vida O Japs, ele fica muito... Nossa, mudou de mapa Ele fica muito agressivo, né Viu que ele tentou me pegar lá no canto ali Vamos utilizar essas ervas Elas estão aqui pra isso, né Vamos lá A lerdeza é... É muito evidente, né Eu tava jogando com o set do Lajacros Que tem a skill de nadar mais rápido Pra você passar rapidinho pra esses mapas aqui, né Já com esse set aqui que não tem skill de nadar Você vê que é bem mais lento, né Então é aquela coisa Já que a gente não pode se mover muito É usar uma arma que fica mais estática, né Mais parada mesmo É mais focado em defender, atacar Cadê ele? Será que ele já saiu pra terra? Ó, na terra a gente tem bastante vantagem Pelo menos com outras armas eu tava, né Com lança... Se eu concentrar ali, acho que eu consigo... Ah, maravilha Vamos lá Vamos atrás dele O meu foco aqui é conseguir matar ele... Opa Consegui matar ele pelo menos uns 15 minutos Aqui a gente tá quase chegando já Agora eu tenho que confirmar bastante dano nele aqui na terra Vamos ver se eu consigo Vou marcar ele também Porque como eu tenho o Capture Guru Eu quero saber quando eu estiver pronto pra capturar ele, né Mas talvez eu nem utilize... Talvez eu nem capture ele, pessoal Tá, vamos lá Fica parado Deixe ele atacar eu Vou avançar Usar isso como vantagem pra avançar E isso pode recuar, amigão Beleza, consegui defender A ideia é essa É defender e atacar Defender e atacar Ficar na barriga dele Que toma muito dano de corte De lança Nada melhor do que lança Porque a gente já consegue dar o counter, né Pera, parece que tá com medo até Tá recuando Beleza Gerenciar bem a minha estamina aqui também Isso, garoto Perfeito Defender pelo lado Certo Volta e cutuca a barriga dele Tá sentindo Esse é o momento que eu tenho que aproveitar Aproveitar mesmo Vamos cutucar até onde der Já defendi Beleza Voltamos pra nossa cutucada Beleza Dá o counter Eu tenho que tomar cuidado também com a estamina Não posso perder muita estamina Porque senão eu fico sem defesa, né É, parece que ele achou um golpe ali Que tá mais eficaz, né Entendo, dá uma pressão Se curar aqui que é melhor, né Ele acaba achando um golpe aí Que dá hit Que mata Vamos lá Quase eu não tô usando essa corrida Mas acho que tá na hora de eu começar a usar, né Vamos lá É um golpe muito bom Eu não tô usando muito porque ele tá muito próximo, né Mas agora ele tá querendo manter uma distância A gente tem que achar meios e se aproximar aí, né Ele não tá dando mais aquela chance de De atacar à vontade Uma coisa ruim do Tri É que É que a lança, ela faz uma Quando eu tô correndo O Counter Não pegou Não saiu meu counter Agora saiu o counter, mas ele não precisou Bom, acho que pegou um dano bom nele É, eu queria falar que quando a lança tá correndo Ela não vira quase pro lado Ela vira muito pouco Beleza Acho que ele já põe bastante aqui, hein Vamos lá Pô, achei um lugar bom aqui pra Aí E ele tá querendo me tirar daqui, né Porque Tá dando muito certo esse lugar aqui Opa Tá morrendo Tá, eu não quero usar essa Trap Porque eu queria muito Usar ela no Ratalos, né Porque o Ratalos é a parte mais chata dessa patch Vocês viram que o Lajacros Se você manter A tensão Você consegue dar um belo dano nele aqui, né Só defendendo Focando ali no peito Que Fica bem fácil de De atacar, né Vamos usar aqui um Mini Wetstone Sharpenness is at maximum Essa mensagem que eu quero ouvir, né Que fala que a afiação está no máximo Então, galera Outra coisa que eu acho que eu não expliquei na quest É Como o Lajacros tem fraqueza contra fogo E o Ratalos tem fraqueza contra dragão e thunder Que vocês vão ver quando eu colocar ali a Colocar sobre o dano do monstro, né Quando a gente chegar no Ratalos Mas Como eles têm essas fraquezas Eu tentei vir com a arma de thunder Pra ter a fraqueza de um Tentei vir com a arma de fogo Que é a fraqueza do outro E vi que não funcionou muito bem, sabe Então eu perfei vir com a arma Que ela tenha mais dano cru Acho que está perto, hein Corridinha Eu sinto que eu devia ter usado mais Essa corridinha Mas Está dando certo, né Lembrando que eu já treinei Essa quest Um pouco, né Então eu já Tenho uma certa experiência Com esses monstros, né Beleza Pressão total Counter Fechando a cabeça Opa, pegou o counter Maravilha Acho que está perto, hein Opa Enche tudo Clow, toma Counter Estou focado aqui Para dar o máximo de dano possível Nele agora Show de bola Esse Lajacros Foi muito bom Podia ser melhor? Podia Mas é muito difícil O monstro cooperar, né Às vezes ele realmente não coopera Espera aí Deixa eu achar aqui a subida Eita Deu um Deu uma travadinha aqui no meu PC Eu vou por aqui, ó Estava indo ele para baixo Mas não é para baixo A subida é aqui Agora a gente vai ter que procurar Onde está o Ratalos Vamos ver onde é que ele está Eu sei mais ou menos Os mapas que ele costuma Ficar, né Então a gente vai dar uma volta no mapa E ver se acha ele Tá, ele não está aqui no ninho Eu já vou usar o Mighty Seed aqui Lembrando que sempre que eu tiver uma chance Eu vou estar usando o Mighty Seed Para pelo menos aumentar o meu ataque O principal aqui no caso é o meu ataque Eu preciso atacar bastante, né Para ver se a gente finaliza ele rápido Tá, ele não está aqui Ele pode estar no próximo mapa aqui também Vamos dar uma olhada Beleza, não está aqui Vamos ver no próximo mapa ali, ó A gente vai para o mapa 2 Ele costuma ficar ali também Se ele não estiver no mapa 2 A gente vai para o mapa 5 E depois volta para o 7 e para o 8, né Que no caso Esse que a gente passou ali E o ninho, né Opa, achamos Tá, vamos marcar ele É... Esse cara, pessoal Esse cara é o Estraga Prazeres, né O Ratalos aqui do Tri Ele é absurdamente chato E... O que eu quero fazer aqui com ele? Olha lá Ó, é por isso que eu estou falando que ele é chato O que ele mais vai fazer é voar O bicho é infernal com esse voo Vamos tentar derrubar ele aqui Beleza Ele voa demais Mas tipo assim De uma forma absurda, sabe Sente até falta da Insect Glaive aqui nesse jogo Por causa disso Eu trouxe 5 flashes E a Quest me dá 1 flash também Eu trouxe... Eu deixei a trap sobrando Para ver se eu consigo Pegar ele na trap também Ele toma... Como vocês viram aí no... A parte das fraquezas Ele toma mais dano na cabeça, né É o ponto vermelho mesmo Que ele toma mais dano Provavelmente eu não vou conseguir focar sempre a cabeça Mas sempre que eu tiver uma chance Vai ser lá que eu vou... Focar meus ataques Olha lá, olha o que eu falei Ela vai voar Aí de soltar o Fireball pra cá Eu sei que a cabeça dele vai ficar virada pra cá A gente taca aqui uma flash E já... Ok Eu tenho que acertar todos os hits aqui Opa, vai ficar parado? Maravilha, me ajuda Me ajuda que você é o pior da Quest Beleza Tá, me empolguei Mas não tem problema Fizemos um dano nele ali Fiz me pegar levantando já A tabu... Opa, é isso que eu quero que ele faça Nossa, esse golpe eu quero demais que ele faça Tá subindo Mas por que ele tá subindo? Porque ele vai... Ele saiu da área Quando ele sai da área Ele reseta a posição dele Vou aproveitar pra... Dufar aqui Preparar Esqueci, não deu pra dar o counter Eu ia bater e tentar dar o counter Beleza Mas voltou pra cá Então, tome flash Beleza Tá, eu tenho que fazer valer mais a pena isso daqui Vamos bater pra baixo mesmo Dá um pouquinho menos de dano Mas pelo menos eu confirmo Ai, droga E riu o counter Riu o counter Tudo bem, tudo bem Continuou por aqui Ivo Agora deu o counter aqui no vento A sombra dele tá vindo pra cá Beleza Ah, não me diga Ignorou Ratalos costumam fazer muito isso Esse é um dos motivos que eu acho ele muito chato Olha lá Ele ficou tacando vento em mim Até que resolveu me atropelar Dá o counter Nossa, não acredito que eu não acertei nada nele aqui Droga tocada Counter no vento Tentou dar agarrada lá Que deixa a gente no poison E ainda stuna, né Tentou o vento Gritou E tá gostando de combar, né Beleza Sai fora daqui Olha, começou a ser chato Como ele costuma ser, né Mas ele ainda tá de boa Porque ele não fez aquele golpe Que ele dá a volta no mapa Opa, maravilha Esse golpe aqui eu não posso perder a chance Nem ferrando Que é hit grátis na cabeça Que é onde ele toma mais dano Tá bom Beleza, tomei o vento Se a gente ficar na sombra dele aqui A gente tá seguro, né Ah, ele mudou de mapa Então tá mais seguro ainda E pra onde ele vai Ele vai lá pra cima Ele vai pro mapa 4 ali, né Vamos lá Afiar a lâmina Eu sei que faz pouco tempo que eu usei Mas provavelmente já deve ter acabado o buff, né Deixa eu usar mais um Mighty Seed aqui Pra aumentar mais o ataque E como eu falei Até que ele tá cooperando, sabe Ele não tá tão chato ainda Ele pode ser muito pior do que isso Acreditem Tenho só mais duas Flash Bomb, ó Triste Preciso fazer valer a pena Beleza Eu queria que ele fizesse isso quando eu estivesse perto Ele fez isso com eu longe Aí não dá pra punir Vamos lá, vamos bater na pata mesmo A vantagem de bater na pata é que Às vezes eu consigo derrubar ele Eu conseguindo derrubar Eu foco na cabeça, né Vamos lá Vamos ver Resolviu engolir a Flash Ah, essa ele tomou Maravilha Acabou minhas Flashs Agora vai ser trabalhoso, viu Pessoal Já vou falando que agora vai ser realmente complicado Errei o tempo do Counter de novo Pra variar, né Uma Duas Counter Uma Duas Pata dele aqui também derruba Tinha esquecido disso Uma Duas Uma Duas Counter no vento Nossa Nossa, eu confundi a sombra dele O lugar é muito escuro aqui Eu não vi que ele tava indo lá pra baixo É, deixa eu Encher minha vida Ih Não vai deixar, né Entendi Vou tentar sair fora daqui Senão ele vai ficar querendo combar O que tá colocando uma treca aqui? Aqui Vamos ver se dá tempo Vou pegar ele descendo Não deixou Já chegou tacando o vento Peraí Desandou um pouquinho aqui Deixa eu Tomar cuidado Quebrou alguma coisa ali Não sei se foi o peito dele Ah, não consegui Não consegui ativar o Counter Ah, vou tomar cuidado Que ele taca o vento Às vezes ele taca o vento E depois ele taca o Fireball Na minha cara Vamos avançar Avança aqui pra trás Aqui também É, ele tá Bem chato mesmo, viu Não tô conseguindo chegar perto dele Com facilidade Olha lá Acertei um golpe nele Ele já me deu um arrasteiro ali Com a pata dele Vou mudando Isso que eu quero que ele faça Por favor, faça mais Isso aqui é o Counter Na Fireball Uma dica também É que quando você tá de lança É Quando você tá defendendo É não ficar defendendo parado Porque você defendendo parado A sua estamina não recupera Não faça mais Por favor Isso Quebrou alguma coisa ali Acho que quebrou a cabeça dele Ótimo Opa Ele demonstrou uma fraqueza ali Toma o Counter Três cutucadas Continue, continue Por favor Ah, não sei que ele Calma nessa hora Ele vira Opa Beleza E roubei Ótimo Vamos bater no que tá mais próximo Aqui, né A cabeça tá muito longe Eu não quero perder dano Ele dá um Counter Mas o O vento fica nas costas Olha o que eu falei Ele costuma fazer isso Ele costuma atacar o vento Depois dá uma Fireball Eu com o set que eu tava Do Lagiacros Antes Daí teria quase me matado Na verdade Porque a Fireball No set do Lagiacros Dá muito dano Ele é fraco contra fogo, né Por isso que eu resolvi Vim com esse set do Oragã, né Ataquei um pouco Na Errado ali E lá vai ele mudar de mapa De novo, né Pra variar Afiar nessa lâmina aqui Voltando lá pro 2 Eu até prefiro que ele volte pro 2 Que é um mapa mais amplo ali Dá pra Dá pra lutar melhor, né Colocar aqui uma defesa Colocar um ataque Marcar ele com o paintball de novo Que provavelmente a outra deve estar pra acabar, né Tá demorando um tempinho a mais Mas como vocês viram O Raptalus é complicado Fica voando pra um lado E pro outro Olha lá, ó Só foi falar, tá vendo Esse realmente é um bicho diferenciado, pessoal Nem de ser tão difícil É Dele ser anti-game mesmo Ele foge de você, sabe Foge bastante Tem essa rasteirinha que ele tem aí Que ele não tem no Sunset Hunter Atrapalha muito Uma tutucada Counter Tá, não consegui dar Outro counter Estou seguro O que você tá fazendo O que você tá fazendo, o Raptalus? Nossa Pegou eu tentando Defender Agora ele fica na pressão, né Porque eu tô pegando fogo Ele vai querer Olha lá Ficar na pressão infinita aqui, né Prioridade aqui, ó É o carregamento também Então eu não posso ficar parado Olha, tentando acertar a rabada Beleza Tá, vamos Focar um pouco aqui mais Ser um pouco mais agressivo Porque ele está sendo agressivo também Vou colocar aqui uma treca Vamos ver se ele corre pra cima de mim agora Vamos ver Ah, voou Tinha que ser, né Então me dá agarrada Aí vai passar voando por cima da treca Ele tá de sacanagem mesmo Ia Tá, vamos lá bater na cabeça dele Perfeito O gatinho tacou alguma coisa ali Que deu calma Nossa, perfeito Maravilha Tomou muito dano, né Só nessa sequência aqui Certeza Tá, pegou a rabada Vai um pouquinho pra lá Vai um pouquinho pra lá Não, não, não Pegou duas vezes o vento em mim Nossa Não dá nem tempo de se jogar Aqui, ô filha da mãe Mano Eu não acredito Ele não vem pra Isso Vem, vem, vem Esse é um dos motivos que eu falo Que o Ratalos é o mais chato da Quest Nem por ele ser difícil E dar bastante dano Porque ele dá bastante dano O problema dele é justamente isso, pessoal Ele não coopera em nada Assim, ele foge demais Ele grita demais Ó, me deu uma patada Tá morrendo Praticamente quase Olha como vira Poupa A lança Não acredito que eu Amirei no meio Era pra ter a mirada numa pata Pois é Perdi uma trap E como a gente tá no Monsanto 3 Eu não posso usar outra trap Enquanto aquela não acabar Então a única opção que a gente tem É ir atrás dele Pra matar ele agora, né A trap ficou aqui no mapa Olha lá Vocês podem ver que a Pitfall Trap Tá com X Eu não consigo utilizar ela Pelo menos eu já sei que ele tá morrendo Vamos ver se eu consigo fazer algo mais interessante aqui Beleza Perfeito Ele ia ter carregado o máximo Nossa, meu personagem não vira pro lado certo Só as limitações Só as limitações desses monstros antigos, né Ele não tinha aquele esquema de virar muito pro lado certo Aí, muita calma aí, Ratalos Entendi, beleza Nossa, recuperou Ajudou aqui Maravilha Vai, vai, vai Ele ia ter corrido mais Vamos lá Counter Beleza Ótimo Vamos lá Não erra não Ah, não acredito que eu não acertei nada Olha, olha, olha Não faz a curva Olha como faz devagar Você tem que mirar realmente reto pro monstro, né A curva é muito Tem um ângulo muito pequeno mesmo Essa curva aqui do Do monstratri, né Bom, ele tá indo ali pro ninho Vamos passar por esses bichos aqui E vamos lá finalizar ele Finalmente, né Olha, eu tenho que admitir pra vocês Que por mais chato que esse Ratalos tenha sido Eu enfrentei um muito pior Os outros que eu enfrentei foi bem pior Eu tentei fazer essa festa de espada e escudo O Ratalos foi o problema Porque espada e escudo é É uma arma Além de ser uma arma pequena Ela não é uma arma que Você pode ficar muito de frente pra ele, né A lança eu já posso ficar de frente Eu posso dar counter e coisa do tipo, né Eu fiz um de long sword também Aí que foi aquele trolo demais Ele saiu voando e não voltava pro mapa Nessa quest ele não voou nenhuma vez Ele não deu aquele arrasante Que ele vai bem longe Dá a volta no mapa Em uma das tentativas Ele fez isso cinco vezes comigo Então foi um negócio absurdo Eu tava realmente muito nervoso Com esse Ratalos Deixar Pitfall Trap preparada Pra quando a outra acabar, né Vamos dar o Esse golpe aqui que é o mais forte É, não pegou Eu imaginei que ele ia pegar Porque a cabeça dele fica bem baixa, né Vamos dar aqui no meio do corpo dele então, né Agora vamos bater como se não houvesse amanhã Na cabeça, né Principalmente Nossa, não acredito Deu o counter, mas a patada dele cancelou A patada dele cancelou E eu tomei o grito Foi muito esquisito Beleza Certo Agora é aquele momento Que ele vai ficar super chato, né Porque ele tá No final da vida dele Liberou a Trap Vamos colocar ela aqui Se ele cair Eu já solto o Trunk E a gente captura Mas ele resolveu dar Fireball Então vamos bater na cara dele Perfeito Nossa É Perdi as duas Trap Mas pelo menos ele deu esse golpe aí Que eu tava esperando Demais, né Se ele faz esse golpe A gente só circula a Fireball Bate na cabeça dele E se conseguir um Stagger A gente consegue uns Uma 6 estocada com a lança Na cabeça, né Então dá bastante dano É um golpe que ajuda bastante mesmo Tá aí, galera Essa aqui foi uma das quests Finais, né Temos mais duas Que aparecem ali pra gente Eu não lembro Mas eu acho que no Monster Hunter Peraí, vamos soltar aqui Um revoltado Eu acho que no Monster Hunter 3 A gente não Ele não libera Outras quests novas, né Mas Ainda tem mais duas quests ainda, né Tem uma outra pra fazer E a quest pra enfrentar Ou pra finalizar ali Ou se adeus, né Perdi duas Duas Trap aí, né A gente tem que lamentar mesmo Mas até que foi uma quest bem de boa, né Eu vou postar essa daqui Todas elas eu gravo dessa forma Mas essa aqui eu vi que é uma quest Até que os monstros cooperaram, né Principalmente o Ratalus O Ratalus não saiu voando tanto Quanto ele voa, né Ele tem vez aí que ele é inacreditável Anti-Deft mais 6 Expert mais 6 com menos de stun Não sei porque aqui no Tri Você tem skill negativa completa, assim, né Você tem um pontinho ali de positivo E vários de negativo Vamos lá Bom, é isso, pessoal Eu vou só chegar na vila aqui Já vou finalizar Espero que vocês tenham gostado Dessa Dessa quest de volta aí Da série do Monsanto 3 Eu vou postar O mais rápido possível aí As outras também Pra poder finalizar essa série É isso Vou ficando por aqui Nos vemos aí no próximo episódio Falou, pessoal Fui!